Tudo posso naquele que me fortalece. É uma frase bonita que nem sempre nós temos o direito de usar. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase não é por acaso. Tem que ter preparo para chegar a ela. Tem que ter o sacrifício nosso de cada dia. Tem que viver o processo da reconciliação interior todos os dias. Tem que ter coragem. Minha gente, coragem é o resultado final das nossas possibilidades. E dos nossos limites. A coragem é o fruto final daquilo que você conciliou. De tudo que você tem de defeitos e qualidades. Você reúne tudo isso e mesmo assim você vai. Você luta. E é isso que nós precisamos aprender. Voltar a lutar. Às vezes eu acho que nós estamos amortecidos. As coisas ruins estão acontecendo e nós não estamos reagindo. Não pode mais ser assim. O tempo do preparo é importantíssimo para o crescimento de uma pessoa. Não há um ser humano grande sem preparo. Nenhum ser humano pode ser capaz de dizer não àquilo que destrói. Se ele não for grande, se ele não for preparado. Chega dessa ilusão de que nós poderemos chegar a algum lugar sem sacrifício, sem luta. É preparo, é dia a dia. Se existe alguma coisa nessa vida que lhe mete medo, que lhe causa medo, respeita. Mas não permita que o medo seja determinante. Porque senão você vai ficar eternamente com medo. Muitas vezes o nosso sofrimento é duplicado dentro de nós, porque nós alimentamos a experiência do medo. É como você pegar uma estrada para chegar em um determinado lugar. Haverá curva. Haverá buraco. E na hora que você quer chegar a algum lugar, você aceita o sacrifício. Você vive algum risco. Não tem como chegar sem o risco. Gente, quando nós queremos alguma coisa, ninguém nos segura. Quando nós verdadeiramente queremos, nós lutamos. O problema é que nem sempre nós queremos. Às vezes, a vida sepulta mais do que a própria morte. Quando nós não damos conta da vida. Quando nós não damos conta de olhar para as dificuldades que nós temos. Quando nós não encaramos os nossos limites de maneira positiva. Quando nós nos curvamos das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. Quando a gente cria esse espírito de vítima, de gente coitadinha. Eu não vou permitir que a vida me sepulte mais do que a própria morte. Não queira uma vida sem sofrimento. Queira uma vida com luta. É isso que distingue as pessoas honestas no mundo de hoje. Aquelas que são capazes de olhar para os limites que possuem. Eu tenho esse limite. Mas o limite é meu. Não sou eu que sou dele. Eu tenho problemas na vida. Mas os problemas não me administram. Sou eu que administro os problemas. Nós precisamos ter coragem. Nós precisamos olhar essa vida de frente. Chega de gente fracassada. Chega de gente indisposta para assumir a vida. Seja honesto com a vida que você está escrevendo. Seja honesto com os medos que você sente. Seja honesto com aquilo que verdadeiramente merece o seu empenho. Seja honesto com aquilo que verdadeiramente merece a sua atenção. Pode ser que a gente esteja perdendo tempo na vida. Porque nós estamos dando atenção àquilo que de verdade não precisa ser. O caminho é estreito. Se achou que era fácil, estava enganado. Sem luta, ninguém pode vencer absolutamente nada. Sem enfrentamento não existe crescimento humano. Sem o enfrentamento não existe o amadurecimento das questões. Se você fugir de você mesmo. Se você fugir dos seus defeitos. É provável que você morra muito pior do que quando chegou a morte. O que a vida fez com você, me desculpe. Eu não tenho como mudar. Muitas vezes nós não chegamos à resposta. É porque a gente ainda não fez a pergunta certa. Tome uma atitude a partir de hoje. Tenha coragem de colocar o seu sofrimento na mesa. Tenha coragem de olhar para ele. O que é que está gerando este sofrimento na minha vida? Onde está a minha culpa? Onde é que está a minha responsabilidade diante de tudo isso que está sendo ruim? Onde é que eu estou errando para que este sofrimento continue dentro de mim? Ou será que a minha atitude hoje está gerando sofrimentos para o futuro? O sofrimento pode despertar o que a gente tem de mais egoísta. Quando a gente só olha para aquilo que a gente está passando. Mesmo porque, gente, uma bonita forma que nós temos de superar a tragédia das nossas vidas. É a gente olhar para as pessoas que estão do lado e procurar ajudá-las. É quando a gente faz da nossa tragédia um ponto de partida. E não um ponto de chegada. A minha tragédia, a sua tragédia, a minha dor, a sua dor, não pode ser o nosso ponto de chegada. É o nosso ponto de partida.